Tchau, tchau! Vem! 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 Vem, Vem, Jair! E aí, caraca! Péssimo, não é! Eu não ganho nenhum, gunho! Não, é não! Você ganha nenhum! Alpair rico! Tchau! 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 Eu ganho uma bola! Tchau, tchau! Ei! O que você quer dizer? Oh meu irmão, minha filha. Eu quero que você faça isso. Show-nos aquele homem que você nos contou publicamente que você quer viver o resto da sua vida. Ei! 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 Kellum! O que acontece? Ah? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não vou deixar para ver você se casar com outro homem. Com meu corpo de morto. Hoje é meu dia de dezembro. Por que você faz isso? Você deveria ser minha esposa. Você deveria me dar esse bebê. E não esse homem aqui. Vamos deixar agora. O nome é? Isso é o que você quer? Depois de tudo que foi verdade. Porque eu sou uma princesa. Ok, eu estou muito desculpa. Eu só quero ser minha esposa. Eu não posso fazer isso para mim. Você pode dizer isso para os filhos. Oloma. Oloma. Eu estou desculpa. Eu só quero ser minha esposa. Isso é tudo. Olomu. 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 Amém 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 Que isso é que você está笑indo? Tu você estava mentindo? Ok, tudo bem E foi um sonho, mas parece uma visão, era tão real. Eu estou tão certain que esse sonho vai vir a manifestação. Eu estou tão certain sobre isso. Então, o que foi esse sonho? Você ganhou uma loteria? Eu diria que isso é mais uma loteria. Sim, ok, eu vou colocar isso aqui. O prince realmente me levou de um valley do shadow do deserto e me levou a luz. O melhor explanação para isso. Eu entendi. Quem levou você para o deserto e como ele levou você? Como eu disse antes, foi um sonho. E em seu sonho, foi uma grande ocasião, uma grande celebração. Eu estava about to get married. A guarda, você conhece Okechi, certo? E tudo de repente, o prince veio de novo. Ele me levou de mim. Ele me levou de mim. Ele está dizendo, não, você é minha! Eu nunca vou deixar você. Você me levou de mim. Você é minha! Eu vou deixar você. Ele está tão real. Ele não entende. Ele está tão real. O que é isso? Ei! Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... A temperatura não é? A temperatura não é? É ok. Eu diria que você tem Malaria, talvez você está seque. Mas é ok. É normal. É normal. É tudo normal. Você ainda quer ser escolhido As a bride. Amém. Agora, eu vou te perguntar. Como você sabe que você gostou? Como você sabe que você gostou? Como eu sei que você gostou? Ei. Como você gostou? Por que eu gostou? Eu não entendo. Você não sabe o que é que você gostou? Você não sabe que você gostou? Claro que eu gostou. Ele é um prince. Eu gostou. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou... É um padre que você gostou. Ok. É um padre que eu sei. Mas um padre que realmente seAf tem realidade. Um padre. Eu vou... Eu vou... Será. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Dê o que você quer. Mãe... Por favor, eu preciso sua ajuda. Eu quero os meus amigos. Eu quero os meus amigos. Eu quero eles se concentrar em me dentro da competição. Eu não quero ele olhar para ninguém para mim. Por favor, eu preciso sua ajuda. Vê! Esse charme, vai fazer o presidente escolher você. Mas isso acontece com consequência. Faça minha instrução, e o presidente vai ser você. Na dia da competição, Wave your hand at the prince And it will be all yours Really? Yes Thank you so much You can go Oh, thank you so much I will do as you say I promise you, I will love you Remember Power comes with responsibility Make sure you don't misuse it Thank you Come with us Oh my God Are you having the Lord to英avi음le You are like, your journey No 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 na 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 na, na 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 It's all kind of activity Oh, definitely Yes That's cool That is my mind o que você está fazendo? eu quero ter a terra sister o que você está fazendo? o que você está fazendo? eu disse que eu quero ter a terra eu quero ter a terra desde quando? ok, eu não sei mas desde quando desde quando você começou a ter a terra? é essa terra? quem quer ter a terra? você? o que você está fazendo? então é a terra? você não sabe a terra? eu quero dizer a duas pessoas não tem nenhum terra em Ibo eu sei que é a terra 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 se você se casar agora essa terra vai ser minha terra nós estamos casados? não, não nós estamos casados? o que é isso? o que é? por favor, por favor, por favor por favor, por favor por favor, por favor eu não estou fazendo a terra eu só quero ter a terra eu que eu vou ter a terra svame grandppa eu MOO lesson deixa eu te dizer venda quando vocêdy eu sou claro, é o cavalo eu vou Kabalo ele mora daqui eles mancham vocês não se arravessem eles não se arraibsem eles são eles nãoихam fox Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. It wasn't about luck. You were there. Were you not? The prince said it himself. It was about that. The cutest smile ever. Look at that face. Loma. Yes, baby. You may have won. But don't you think you are better than us? You are not better than us at all. 100% I am. And mind you, the prince might change his mind. Anytime. Exactly. Yes. And your character, your bad attitude will catch up with you. I told you to shut up. Stop shaking when you are talking. I am not shaking. Okay, okay. I understand your frustration. I am not angry at this attitude at all. Of course it should be. I am sorry I am laughing like that. It's for girls' lesson. Just a word of advice. I think it will be better if you put on a little smile on your face. Because this attitude doesn't fit your complexion. You never can tell. One pan wine-tapper might see you and find you interesting because of the smile, you know. This attitude doesn't fit your complexion, if I must say. For now, let me leave for the moment. The newest bride in town. No, no. I think I need to go somewhere. I need to kill Daniel. Hello. Hello. Wait up. O que você está fazendo? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. E você? Eu estou bem. Você está maravilhoso. Obrigado. Eu só quero falar com você. Porque eu estava me chamando, você estava me olhando. Eu não sei o que você estava me olhando. Eu estava me olhando tarde. Você estava me olhando. Você tem uma bonita, linda, linda. Então, o que você está pensando? Ok, primeiro, meu nome é Emeka. Some of you know o que eu estou me olhando. Eu realmente vim para essa cidade para um projeto. Eu quero construir essa cidade uma escola. O que você está me olhando? Ok. Você está bem, você está inteligente. e eu realmente quero sair com você. Então, você está me olhando. Você está me olhando. at your doorstep. Eu acho que você está me olhando. do que você está me olhando. Eu quero fazer você o envio de amor. Ok. Ok, que é isso. Enough. Ok, eu já ouviu. Eu já ouviu. O que é isso? Você deve ser delusional. Excuse-me. Eu só disse que eu sou. Eu sou o Fono. 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 Ela disse que o que é, ok. Oh, meu Deus. Ame. Ame. Yo, go ahead e laugh for all I care. That's what you know how to do best. Of course, I tried. Bro, I told you not to waste your time on her. She's not interested in anybody in this village. Yeah? She said whatever. I told her I'm the son of Fono. And she said whatever. Bro, you tried. That's the most important. Você sabe que eu amo seu coração, bro. Não gato, não glória. Osana, eu estou feliz que você tenha escolhido a bride. Obrigado. Mas eu tenho que fazer o certo. Meu nome é Oloma. Mas eu... Eu preciso de ela primeiro. De ela? Sim. Osana, você não tem tempo para essas coisas. O coração é muito importante. Você precisa de uma esposa. Olhe, Oloma, eu sei que é muito rápido, mas isso não significa que eu tenho que fazer uma decisão. Cutship é muito importante. E eu mereço respeito. Só me dá tempo. Respeito? Sim. A prince tem seus direitos. Você precisa de uma equipe de acordo com o seu marido. Nós não temos tempo para gastar, por favor. Mãe, isso é o marido que estamos falando sobre aqui. Isso é algo que nós temos que ir em e ir em e ir em e ir em e ir em. Eu tenho que tomar tempo, não é o tipo de pessoa que ela é, antes de fazer o certo. Isso é muito importante. Osana, eu desejo você ser uma equipe de líderes. Mas, lembre-se, liderança é uma equipe de decisão que é necessário. You have to tell your correlation Please you have to choose a wife And do that quickly Mom I know you've said that to me countless times Leadership also means Taking risk Right that's what makes you a good leader But I still maintain that I have to Have my courtship done Before going into marriage Cause you know This is marriage you're talking about Just give me time that's all I ask for Time Here's a line The charm you did for me did not work The priest did not choose me You did not choose me You dare budge in your ear and shout at me Calm down Adobe I am not shouting I am not shouting after everything you asked me to do I did almost everything you said I should do Yes nothing happened You must have made a mistake I didn't make any mistake Stop telling me that I didn't make any mistake The spirit don't fail You must have made a mistake somewhere Don't lie to me It is not the charm's fault Neither is it my fault Leave now I said leave No princess you know I said leave Okay Go and face your consequences This is all Oma Looks like you finally won this luxury Why is this exciting? Why is this exciting? Sister of mine You are looking at the next queen of Omaoma Kokenda Queen already? Oh, yes. Are you stímulo, sister? I am damn sweet. Ah! Jesus! Wait. I'm so happy for you. But Prince has officially chosen me. In his words, I quote, You are beautiful. You have the cutest and sweetest smile ever. I know, right, sister? I'm so happy for you. I'm so happy. I am more than happy. You have no idea. That's not so incredible. That's so incredible. But... No, no, no. There is no but in this world. This world is a... No but! Sister, there is bottle. There is box. Okay, but what? Queen or no queen? Tell the prince, you must finish... Master! Must finish your master's degree. Well, I will make the most educative queen that kingdom has ever produced. Sister Loma. But for now, let me celebrate. Let me leave for the moment. Sister, I'm not joking you. I'm very, very serious. Education is important. Okay, I've heard you. I've heard you. I have. I've heard you. But one more tea. One more tea. What? Don't forget your books. Very important. I said, I won't. It's a promise. You... Can we not say the bread? I'm happy when you say it. You know what? My queen. That foul. That foul I left at the back end. Yes. Go ahead and kill it. Ah, sister, sister. Let me not kill it. Okay. I'm happy. Hmm. Oloma. The queen of this kingdom. Hey, hey. That's a very big title, but it fits me. What a wonderful surprise. Oh, my God. Are you sure? Yes, of course. Here. Good afternoon. Good afternoon. Emeka, Emeka. Uh, Papa. I can see you brought a girl to the house. But let me ask you, when are you going to propose to this lovely lady? Oh, right. Father, don't you think you're putting me on the spot? Yes, you know. I think you're putting Emeka on the spot. Well, I'm just saying it all. But I know it is. About time I see a ring in her finger. Because you don't keep a good woman so long. You don't keep her waiting for so long, my son. Before, he heard it. I bring her in, so. Yeah, I understand. Hey. Don't give her your hands. Oh, don't give her. No, you're going to start it. I'll make it the most beautiful proposal. Just. I have a doubt about that. Oh. You're welcome. And one more thing. Just take her inside. Offer her some things. While I go to the palace to see the queen. Oh, definitely. I'm going to do that. Thank you. What would you like to do? You're welcome. You know? You know? Ah, good name. What do you want to do? She only, he only had a drive. Her name is Olaama. He's only taking his time to make sure that she is the right choice. And her boy prides with Paige in due time. I hope he knows the urgency. Because the, the future of our kindred lies on his shift action. He's only, he knows. Olaama is my son. And he will make sure that this trail will not leave our kindred. Very well, your majesty. I will trust in your world. Yes. But he's sure that he understands the states. It's okay. Olaama is his father's own. And I believe he will never fail us. In that case, your majesty. I want to leave. You're welcome. Olaama is his father's 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 O Zona? Como foi o engajamento? Não há engajamento. Eu estou triste para anunciar isso, mas... eu não posso continuar com o Lama. O que você disse? Sim. O que? O que você está falando com o critério que eu... que eu precisava de uma mulher. Ela não é só na minha lista. O que critério você está falando? O Mav, eu estudiou ela muito bem. Ela não é o tipo de mulher que eu quero. Ela não é minha escolha. O Zona, você lembra que você era grande, que você era grande a sua vida, que você era grande a sua vida, e que você era grande a sua vida. O que você era grande a sua vida, você era grande a sua vida. e porque você era grande a sua vida, e que você era grande a sua vida, porque você era grande a sua vida, porque você era grande a sua vida, não vai acontecer. ou outra vez. Do I know myself, Claire? O que você está fazendo aqui em meu pai de casa? O que você está fazendo aqui esta tarde? O que você está fazendo aqui no meu pai de casa? Eu já sabia que eu estava destinado a royalties, mas eu nunca sabia que isso iria me daria tanto. Olá, Emma. Emma. Tem algo que você precisa saber. O que você está fazendo aqui? Tick it. Tick it, tick it. O que é isso? Tick it, sir. Tick it, sir. Tick it, sir. O que é isso? Tick it, sir. O que é isso? O que é isso? Você só quer me stressar. O que é isso? Eu não entendi. O que é isso? Isso é só um pouco de palavras. E ele diz... E o que é isso? E o que é isso? Porque eu não entendi. Que família é isso? Não entendi. Como? Porém? 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 Eu não entendi. Às vezes... As coisas não funcionam de forma como eu espero. Ou... Talvez... Ele está testando a pergunta. Eu não entendi. Como o Senhor pode escrever a palavra sem explanação? Ele não está dizendo por que ele me rejeita. O que é isso? Como eles podem fazer isso para mim? Eu tenho certeza que alguém escreveu isso e deu para você para me. Porque... Eu sei que você é mal. Você pode fazer nada. Você pode fazer nada. Você pode dizer que isso não é verdade. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Eu já sou uma quinta! O que é isso? Ola Amar. Qualquer que seja, você não vai fazer isso. Você vai fazer isso porque você vai morrer e morrer com essa companhia. Nessa condição, ninguém vai morrer em essa cidade. O que é isso? Eu acho que tem uma missão de alguma coisa. Ninguém vai morrer em você em essa cidade. Essa notícia não é real, ok? Eu tenho certeza que tem uma missão de alguma coisa. O que é isso? Você não pode fazer isso para mim. Você pode fazer isso para mim, Usanda. Você pode... ... 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 Minha Prince, may I see the list? These are the special qualities my Prince. Finding a woman who will meet up with all these criteria will be very hard, especially in this village. I actually don't mind if she's from the neighboring village as long as she has everything that I need in a woman. I don't care where she's from. My Prince, like I said, finding someone who will meet up with all these criteria in this village will be very hard. But it's worth trying. The only fact is if you can love this woman. Landy full of honey. Landy full of prices. And my thing is normal. Man, I can be welcome. Love, East and West. Love, North and South. Who will be my choice? King's choice. The perfect woman. Perfection. Who can make this choice come true. It's on the high side. The King's list. You must have a good back. For sure. No madness. No family. No drunker. You must be hidden. Oh, não, por que o Sônia Jéssica? O Sônia Jéssica, esta carta acabou de sair dos Estados Unidos, e ela demanda uma agência de uma agência. Por favor, vá para ela. O Sônia Jéssica, esta carta acabou de sair dos Estados Unidos, e ela manda a uma agência de uma agência. Porque nós não temos uma agência de apresentar, isso não vai acontecer, isso vai ser feito sobre a minha vida de Deus. I will not allow it. Your Majesty, it is not a demand. It is an automata. Two-wills automata. This is outrageous. They can't just take it away from us like that. I will not allow that. My son is the right-wing owner of that throne. It will be over my death, but it will not happen. See, Your Majesty, the council is losing patience. If Prince Osona has not present a wife, because without a way, they do not see him as a suitable ruler, and they have given him two weeks, just two weeks, and failing that two weeks, I will be forced to take over the throne. You tried to take away the throne from my son? I will not allow that. Prince Osona is the future king of this kingdom. instead of you to planning, trying to ensure that he takes a bride, you are there working against him. So you won't overthrow him, and that will not give you that chance to do that. Your Majesty, this decision is not mine. It is the decision of the earners and council of this kingdom that he need to do the needful by getting himself a bride. It's not my decision, as you know, but the decision of the council. Let him do the needful. That's all. Oh, no, you are not working against me. Is that what you are doing? Are you for real? Anyway, I beg for my life, man. Let him do the needful. Boy, I can live. Oh, no, you are not working against me. Land is full of honey. Land is full of blessings. Our king is no more, man, I can't be both. Love is the worst. Love is the worst. Love is the worst. Be my choice. Nobody can have it all. Nobody can have it all. I used to worry that the prince did not choose you as his wife. Worried. Me, Oluwama, worried. Why should I be worried? It's obvious uncle is lying. I mean, what else does he know how to do other than to lie? Sister, talking about uncle and his problems. Don't you think it's high time we went to the city? Go there, get a job, explore, and take care of each other there. Naza, what we need right now is to get married, be in our husband's house with our kids. That's the next step in life. Sister, life of a woman is not all about getting married. Sister, what I'm talking about is upgrading our life, education, and getting a job, and... Two years. How's it going? Enough. I don't want to have this conversation that you always bring up every day. I've heard you, sister. Let me go and get dressed. I'm not elite. Sometimes it's a delay. Our forward movement in life. Nobody can have it all. Nobody can have it all. We want to have it all. As the problems. We can never have it all. We want to have it all. Never. We want to have it all. No one can have it all. We want to have it all. We want to have it all. We can never have it all. We want to have it all. We want to have it all. Don't forget that the ways of now O que é isso? É muito diferente De como eu vou dar Ainda 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 Não O que? Ainda Não O que é que você faz Que vai fazer isso Você tem o tempo Eiem Você é Você Are you sure? Are you sure about that? I'm very sure. You're very sure? Ok. Neighbours! Neighbours! Oh please, I need some help right now! Please help me tell this wonderful, beautiful, amazing young lady to hop into my car. I want to give her a ride! Fine, what's it? You've got nothing already. No, I'm not ok. Neighbours! Ok, fine, fine! Please! Just a ride. Huh? Right! Good! I will hop in, ok? Don't cause the scene anymore. Please! Let me get the door for you. No, please! I just said it's not necessary, right? What's this? Alright. As a gentleman. Alright. What's the scene? Hi,ja Alie! You're okay! So, you won't see a little mirror. Ahhhh! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Mamãe, isso foi errado. Por que você escolhe uma esposa para mim sem minha consenção? Isso é errado. Porque é hora de você tomar sua responsabilidade que você escolheu a sua esposa para mim. Você escolheu a sua esposa para mim. Você escolheu uma esposa. Ok? Você não deve fazer isso. O que é isso? 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 E você sabe que nosso reino não pode afetar a governança sem a Queen? Você sabe isso? O que é 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 isso? Muito bem. Ou então? Se o que é isso não fazer um parque de sua esposa para sua ceração, eu vou te ajudar em que ele tenha essa oportunidade. Mas então, Então, nós devemos dar a ele a oportunidade de fazer a sua responsabilidade. Muito obrigado. Você sabe que eu preciso do seu apoio. Porque o seu apoio é muito importante para mim. As longas eu estou preocupado. Se ele faz para nos apresentar, ele é um parceiro. Eu vou dar meu apoio. Eu disse isso novamente. Eu sempre apoio você. Não! 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 Você está naquele momento. Obrigado. Você está naquele momento. Você está naquele momento. O que aconteceu? Não, o senhor está muito morto. Você precisa nos ajudar. Por favor. O senhor está muito morto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A peraí, a peraí. A peraí, vamos. E aí, você está aqui novamente? Cristes... Você sabe, a última vez que eu vim aqui, você disse que eu fiz um erro. E há outra competição. Então, eu estou aqui para você para me dar essa última chance. Eu vou me sair. Take it. This charm is stronger than the previous one I gave you. It is only meant for the prince. And only the prince can touch it. If anyone else touches it, that person automatically becomes your lover forever. Don't fail this time. No, I will not fail. I promise you, I must succeed this time around. I will not. I can't wait, alright? Of course, you can wait. But only the prince can touch it. Ok. Thank you so much. Thank you. Oh, my prince. I've been waiting for you. Come. For in me lies the ecstasy and sweetness that you desire. Come. What are you doing in my room? As in it's obvious. I'm here to comfort you, my prince. After all, we'll be getting married soon. So come. Leave my room. I need my privacy. Oh, don't be such a bore. Just come. Come and relax with me, ok? Please. Come. You like it. Don't you want all of this? Hmm? Come on, my prince. Come on. Just come. Um. Such a bore. Come on. Come on. Come on. Brother? What are you doing? You're not starting to cook. You're here. Oh. 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 You're doing a new coat. Yeah. What happened? What's wrong here? Oh. Erica. Are you really sick? Or are you pulling out of your stomach again? I wish I could say I'm faking it, but I am not. I'm seriously sick. You can see I'm shaking. I... I don't know. And um... You know, I'm allergic to hospital and... I don't like going to the hospital. So if there's anything you can do to get me well again. You know, drip and some injections will do. Please. Please. Uh. Oh. Just tell me I'm not buying it. Okay. Okay. Oh. Oh. Whether you're picking it or not, I'll do my job as a nurse. O que você está usando? Você está usando a mão. Você está usando a mão. Você está vendo? Ok, eu vou pegar essa. Você está vendo? Você está vendo? Sim. Estou vendo? Tem que pegar a mão. Pense. O que é isso? Just talk to me, I will do exactly what you want Your son is my problem My son? Yes, I want your son to propose to me Is it the only problem you have? Then you don't have a problem Yes, because my son wants you as much as you want him So you don't have a problem, relax What are you even saying that I don't have a problem? When it is over that your son does not want to settle down with me He doesn't even love me Oh no This was not the agreement You promised me that your son is going to propose to me So what is going on now? Why am I forcing myself on a man? Amarachi, the agreement still stands I said I'm going to talk to my son To propose to you That you don't have problems Look I don't care how you do it But all I want Is your son To propose to me For your son to love me I don't care how you do it What the hell is it? Am I supposed to force myself on a man? Look We had an agreement And you have to fulfill your own bargain Rubbish Hey What are you doing here? Oh, I just stopped by to check on Emeka So after all the love I professed And I proposed to you You rejected my offer Just hello You already checking up on Emeka Uchenna How is it your business on where I check up from In this village? And besides He is not feeling fine So I just came to treat him Just treatment Is my friend? Oh, Jena Emeka and I are just friends Okay? And besides I'm just here as his nurse Nothing more Ok? É tudo bem. Só um lembre-se, se você quiser dar alguém a chance, por favor, me seja a primeira que você dar a chance, por favor. Eu estou falando sobre o que eu disse, ok? Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Eu apresento você a Zine de Omo Beze Kingdom. Ela é a doutora do Leste, Sr. Ocheendo Ukebu. Omo Beze Kingdom. O nome chama-se a bell. Espera. Você? Claro que você... Oh, wow. Just... Dismiss all of us, ok? Ok, meu Deus. Wow. Such a small world. Is anybody home? Who is there? It's me! Oh, yeah. You're here? Yeah. You didn't tell me you're coming. Do I need to take permission before coming to see you? Oh, are you busy? You look like you're going out. Yeah. Ah, I'm actually headed to the work site to give my engineer some money to settle his labor rights. Perfect. Perfect. I can go with you. Let's go. No, no, no. No, you can go with me. That's going to stress you, man, all right? Wait here for me. I'll be back soon, no? Mika. 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 Mika, you've changed. What? Mika. You've really changed. Since you came back from the city, you've been avoiding me. You don't call me, you don't come to see me, you don't come to see me, you don't check on me, you don't tell me, what is going on? I am not avoiding you, I've been busy, and of course, you know, you know I came home for a purpose, huh? Well, it's as if I'm the only one in this friendship. I don't understand you anymore. Wait, Mika, are you seeing me as a village girl now? I am not in your class anymore. Mika, what is going on? Because you've been avoiding me, I don't understand. There we go again. I just said I've been busy. I have been busy, alright? When I'm done with the contracts I have at hand, then I'll have time for friends. Friends? He now calls me friends. Mika, you just say it as if we are just friends. Don't you love me? What? Don't you love me? No, 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 don't say that. Of course, you know I love you so much. Come here. I love you. Look, you're my friend. We've been friends right from childhood. Who doesn't know us on the solitude? Why are you avoiding me? Why are you avoiding me? I am not avoiding you. Hey, hey, hey! Wait, wait! Stop, I have to be on my way now. Okay, can I go with you? No, you can go with me. I'll wait for you. I can go with you. Emika! Emika! Stay on your way, please. Who would have thought that I would meet you again? I knew it. You're the guy from the mall. I never knew you were your prince. Well, that's the life I'm into. I have no choice. I'm always in real attire, though. Nice. So how did you find yourself here? And then I know you must think I'm shallow for trying to get a life partner this way. No, not at all. Because if I think that way, then you must think me shallow for wanting to be chosen like this. or, you know, coming for the money. Hold on. The money part is true, right? Well, yeah, that's true. And then the wife part is also very true. So I want to ask what potential do you think you have that can interest me to consider taking you as a wife? I think the real question should be does the prince befits being my husband? Because my mother did raise me to be the prize. I do not believe you know, in the quality of importance. of capabilities, sadly. Collaborate. Okay. So... I do not believe a man can have a baby. Neither do I believe an average woman can fight combatively against an average man. We're all built differently. We're all built differently. God created us to be different. We're like two halves of a whole. Whilst a man is masculine, a woman feminine, I believe we can work together to create the perfect rhythm and achieve unity. And... My prince, are you listening to me? Yeah. Yeah, I'm listening and I must confess you are very smart and very beautiful as well. Thank you. So continue. I must be the way of this kingdom. Imagine. They even destroyed us before we even got the chance. And they choose one girl from another village. This is the opportunity for me becoming the princess of this community. How are you sure that the prince would have chosen you? Adobe, do you think you're better than me or the rest of the other girls? Amaka, why are you so naive? Do you think it's the matter of someone being better? No one. It's to ensure the prince makes the right decision and I'm sure you don't even know about it. And what's the meaning of that? Just forget about it. You will not understand. You are no longer just the same. Adobe, you are too full of yourself. Yes, let me tell you, you are full of yourself. Nonsense. I would have shown you people I'm different than you. Full of myself. I would have shown you people what I'm made of. Nonsense. Why are you so happy? Mom, you see, love is a beautiful thing. You don't have to stress yourself. That's one thing I get to understand that you don't have to stress yourself to find the right woman. When it's time, the right woman will come. I think I've found, I've found the person I'm looking for. Just a few hours I've spent with her, she already tops the list. And how is that my business? If you had done the you need for where you're supposed to do it, Ola wouldn't have the audacity to step into this palace and trust in this royal family. Oh, mom, come on. I thought we've talked about this and I promised that I was going to do the right thing. Your promise means nothing. Because I have gotten a woman for you to present to the cabinet. And that's all. Mom, this is the right person I'm doing. The idea is for me to be happy and do it. Mom, mom. Oh, God, what's this? What's this? Ah, yeah. A perfect woman Who can make this choice come true It's on the high side The king's list, yo You must have a good background For sure No madness For your family No drunk ado You must be educated With a good conduct King choice, yo You must have a good background For sure No madness For your family No drunk ado No drunk ado You must be educated You must be educated With a good conduct King's choice and list Aye Fe perfect woman Perfection Who can make this choice come true It's on the high side King's choice and list Aye Fe perfect woman Oh, I'm not laughing Oh, my God Oh, my God Look at you You haven't changed one bit Snogging it You must be educated Look at you Look at how good you look I am so happy to see I am delighted And I've really missed you I've missed you more You are so fresh Jesus Stop 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 Come on Come in Come in Come in You look great You look beautiful My darling Don't stress yourself Don't worry I'm holding You haven't changed 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 Oh, my God I love Look at you Oh, my God You look so beautiful Cooling baby Allure Name-work How have you been? I've been good My sister Finish life What do you expect? You haven't changed You're fresh You're fresh I'm hungry 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 Jesus Hey! See you next day Who am I saying? I'll take one I'll be special One and one How are you? You feel yourself? As I was eating myself Who All of my students Seven points from nowhere I just came My extreme is gone So please Just help me with them If it is One thousand Two thousand Three thousand Whatever you have Just have the less privilege Eh? Thank you Echazana Hmm? Do I look like your mother? Just look at me from head to toe Do I look like your mother? Come on Get out of my way Come Echiza Echiza Leave me alone Leave me What is wrong with you? No 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 This is not for you Please 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 I beg you No 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 Leave me alone Leave me Echiza 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 Come 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 My prince May I ask why you suddenly chose her? Oh come on How can you ask that? She's the same girl I met at the mall And I've been looking for her But you found her for me? I didn't find her my prince she came on her own Oh come on you dude and you deserve a reward Thank you so much my prince I wish I can do more You're a good man and deserve all your wishes So I was thinking yeah you you have a uh you have a degree in business management right? Yes my prince I think you should work on your visa you know go study your masters abroad cause at the moment we'll be needing a new management in the states so you should be going for the replacement Yeah Is it what I'm thinking my prince? Yeah yeah it's what you're thinking Oh thank you so much my prince Oh no May the gods of our land bless you Bless you too May you live long Thank you so much 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 That's how you're going to go eh Thank you I exactly don't know what I'm treating you But these are normal vitamins and supplements you can just take them Oh You mean this will heal me I mean if you tell me exactly what is wrong with you Or agree to go to the hospital and run a test Then I'll be sure of what I'm doing Okay What I think I think my heart is failing now I don't understand Do you have a heartache? And why do you think your heart is failing you? And why do you think your heart is failing you? Now to tell you the truth I came back to those village to execute a contract But I think my My heart is leaving me for someone else I don't understand I Now do you Do you understand what I What I mean by My heart is leaving me for someone else That I love you I love you with all my heart I really do love you Ever since I set my eyes on you I've not been able to get you Off my head I I've tried so much to fight these feelings But it keeps weighing me down There's nothing I can do about it My heart longs for you I I I I love you so much in all my heart I love you But And you alone I want to make mine forever I love you I I I wish you could save reasons to Believe me I really do love you Please Just Give us a chance Please 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 Nasa 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 baby Come back Nasa 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 Esay 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 Please come out Esay 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 Eu te pedo, por favor. Adobê, é como se você tem uma knack por problemas. Reversar esse charme não vai ser uma taxa fácil. Isso requerir rituais. Não, eu vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Eu vou fazer nada. Por favor, só reverse esse charme. Eu não preciso. Por favor. Isso requerir um monte de dinheiro. Para comprar um monte de material para mim. Diz-me, como é que estamos falando? Diz-me o dinheiro, eu vou te dar o dinheiro. Diz-me. Diz-me. R$100,000. Eu estou donando R$5,000,000 para a minha casa. R$0,000,000? Muito obrigado, minha dona. Obrigada. Deus te abençoe. Eu vou te dar uma boa mulher. Eu sou um bom mulher. Você é uma boa mulher. E você criou uma boa mulher aqui. Uma boa coca. Exatamente. Eu estava falando isso. Eu estava falando isso. Porque... É rar. É rar. É rar. É rar. É rar. É rar. E rar. É 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 rar.